Oi gente, mais um vídeo no canal. Tô aqui fazendo as coisas com a minha mãe, o aniversário da Elan, o aniversário. Lucas tabi arrumando a decoração. Tô fazendo beijinho. Aqui tá fazendo a canjita. A senhora tá fazendo o que? Cachorro quente. É aqui a salsicha, que eu cozei em casa já. O milho cozei em casa também. E aqui a batata pra fazer caldo verde. E a Elan tá aqui, ó. Sem vergonha. O que foi, mamãe? Gente, olha! Olha! Que linda! Atchim! Atchim! Não consegui gravar mais pra vocês. O meu vestido. Passa um batom. Fiz as pintinhas. E bloquei esses laçinhos. E eu vou lutar assim, ó. Atchim! Ai, amiga, o que que eu fiz? Foi isso, mas eu fiz até um vídeo. Esse aqui é um bolo de cenoura. Caldo de verde, milho, canjica, cachorro quente. Tchau, 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 tchau Oi gente, tô aqui com esse cabelo que tá natural, né? Porque eu fui na praia hoje, mas enfim. Eu não ia postar esse vídeo do mês de sábado da EULU porque ficou muito curto, né? Eu gravei muito pouca coisa porque foi correria, né? No dia eu trabalhei e aí como tinha que fazer muita comida, se eu ficasse gravando ia demorar muito. O Lucas também tava tipo arrumando a festa enquanto a gente tava fazendo as comidas. Então eu não consegui gravar muita coisa, então eu ia desistir de postar. Sempre que é algo que eu quero que quando ela cresça, né? Ela veja os vídeos, veja que a gente fez tudo bonitinho todo mês e tal. E eu acho que é uma lembrança incrível pra poder ficar pra ela. Tô aqui, ó, com a ring light na mão porque normalmente eu gravo no quarto, né? Sendo que tá tendo, acho que baile charme, hoje é domingo. Ai, tá tendo baile charme, aí tá uma bagunça lá e aí fica muito barulho, né? Que aí aqui embaixo é um bar. Eu ia gravar muita coisa pra vocês, queria ter gravado tudo, a decoração, a arrumação. Mas não consegui. A roupinha da EULU, minha mãe já tinha comprado, não foi cara. Porque aqui a festa junina é em junho, né? Então, como eu fiz o arraia dela em julho, as coisas já estavam mais baratas. Vou deixar algumas fotos dela pra vocês verem. Assim, a decoração já tava praticamente pronta. A única coisa que eu fiz foi a caixa do beijinho que vocês vão ver aí na mesa. Que foi eu que fiz, mas aí também foi muito rápido. Mandei imprimir na papelaria, né? Tanto o negocinho de madeira embaixo, quanto o negocinho escrito na barraca do beijinho. Mandei imprimir na gráfica que tem aqui do lado de casa. E aí colhei, coloquei palito de churrasco nas pontas. Colhei, né? Antes o papel e o adesivo e só furei com a tesoura e coloquei. Foi bem fácil, eu coloquei as bandeirinhas também embaixo. Eu ia gravar pra vocês também, gente, no mercado. Porque as coisas estão um absurdo de caro. E aí eu ia mostrar pra vocês que não tá fácil fazer meu adversário todo mês pra ela. Mas acabei esquecendo também. E foi tudo muito rápido, foi tudo correria. Aí, gente, eu saí do trabalho quatro horas, a festa era sete. Então, tudo que a gente fez, a gente fez correndo. Muita coisa pra cozinhar, né? E são coisas que demoram, né? Então, acabou que não consegui. Esse mês eu não consegui. Fiquei também um pouquinho sumida aqui do canal. Mas vou voltar aqui pra conversar com vocês sobre isso. Hoje vai sair esse vídeo. Eu tô terminando esse vídeo aqui. Vou editar e vou postar logo. Me desculpa também por esse vídeo, né? Pra ser um vídeo mostrando tudo bonitinho. Porém, mês que vem eu vou gravar melhor pra vocês. E vai sair alguns vídeos bem legais também. Ficoi aqui também pra conversar com vocês. Gente, é isso. Me desculpa novamente por não conseguir gravar tudo bonitinho pra vocês. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Mês que vem eu vou me esforçar pra conseguir gravar tudo melhor. Não esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação do vídeo. E se inscrever no canal. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.